Olá pessoal, Dailton Basco falando e no vídeo de hoje gostaria de ensiná-los a insertar o Addictive Drums Multitrack. É muito simples, você vai perceber. Sabe que no Reaper, se a gente clicar aqui nesse espaço duas vezes, a gente vai ter um canal novo, tá certo? Não é esse caminho que a gente vai fazer, a gente vai clicar com a da direita neste espaço vazio e vai escolher essa opção, insert virtual instrument on new track, ok? Vamos ter essa aba aqui, onde ele já vai dar de todas as opções que a gente tem, essa de instrumentos, tá? Então vamos aqui em ADD, ADD, de Addictive Drums. Então ao invés disso, agora a gente vai ter duas opções, tá? Estéreo ou Multitrack, multipista. Nós temos 18 canais aqui, vou dar um adicionar ou clicar duas vezes aqui. vai me abrir um pop-upzinho aqui, dá um clique em OK e ele já vai abrir um monte de canal, né? e em seguida o ADD. Agora o que acontece? Para você ver o resultado disso aqui, eu vou colocar uma batida qualquer, poderia tocar aqui, mas é mais prático, pegar aqui nessa parte de beats, uma levada qualquer, colocar no canal principal aqui do ADD. e vamos copiar aqui, vamos lá, vamos tocar. Vou dar um play e você vai ver que vai tocar apenas primeiro canal. Está todo mundo endereçado para o master, mas não é isso que a gente quer. A gente quer endereçar kick para kick, snare para snare e assim por diante, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos para kit ou edit ou fx, tanto faz, tanto faz. O que importa é que tem essa mesa aqui. E agora a gente vai rotear todos os canais, tá? Clicando nessa setinha eu vou ter quatro opções. A parte de pre-fader ou de post-fader. Para cada tipo de de som que você quer ou de produção que você quer, enfim, as possibilidades são muitas. Eu vou escolher a de cima, que para mim é mais simples. E eu vou fazer isso com todos os canais. Quando eu faço isso, eu estou mandando cada instrumento para o seu respectivo canal, tá certo? Inclusive, os canais de over e rom também. E esse buzz aqui é interessante, que é um canal que você pode colocar um efeito, um som mais grave. Geralmente o bumbo a gente usa assim, com aquele efeito de caixa de dns10 e tudo mais. Você pode fazer o que você quiser com esse buzz aqui, você controla, mas eu vou deixar ele do jeito que está, tá certo? Agora eu vou tocar a mesma levada e você vai ver que os canais estão distribuídos. E os tons. Eles estão todos nos canais dele, deles direitinho, tá bom? Bom, feito isso, né? Temos aqui o nosso som. Eu vou solar cada um deles para você ver. Deixa eu dar um zoom melhorzinho aqui. Vamos lá. Vou tocar essa levada, até dar um zoom maior. E vou solar um pouquinho de cada etapa aqui, de cada canal para você ver. No master, agora a gente tem mais a parte de efeitos, reverberbers e delays. Deixa eu deixar o meu solado também. E aí, bombo, caixa, hi-hat, overhead, um, E este buzz. Eu posso até dar uma valorizada nele, se eu quiser que o grave dê uma somada legal no bolo aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? Beleza. Esse é o nosso Addictive Drums Multi Pistas. Uma curiosidade que a gente pode fazer aqui. Acho que vale passar isso para vocês. Eu vou primeiro solar aqui, deixar todo mundo fechadinho. Clicar de novo, fora, duas vezes. E eu vou criar uma pasta, tá? Isso vai se tornar uma pasta onde eu vou agrupar a minha bateria. Drums. Vou mandar ela lá para cima. E pegar todos os canais. Todos os canais. Clica no primeiro. Shift. Clica no último. E arrastar para dentro dessa pasta. Tá vendo? Entrou todo mundo. Agora eu tenho uma pasta contendo todos os canais de bateria. Se eu der um mute, mutei aqui, ó. Tá certo? Da mesma forma o volume. Aqui eu posso colocar um efeito, endereçar para um canal auxiliar. Enfim, tem muita coisa que eu posso fazer com isso. A questão que eu queria fazer também é colorir a minha track. Porque eu já utilizei, principalmente no Logic, esses ícones, né? Desenho de batera. Mas ele me abre um espaço muito grande aqui. Ocupa muito espaço. Então, eu prefiro deixar sem e fazer o que eu sempre fiz, que é colorir. Eu gosto de colorir a track. Tudo para mim tem a cor certa. Bateria, para mim, eu deixo vermelho. Contra baixo, azul escuro. Violão verde. Vocês vão reparar durante esses vídeos que a gente vai fazer agora. Com a plataforma do Reaper. Alguns do Logic também. Mas em playlists diferentes aqui do YouTube, né? E aí você vai ver que as cores são sempre as mesmas. Violão verde, teclados e pianos, azul claro. Maruvosa, um azul. Não tão escuro, porque o baixo é escuro. Enfim, a gente vai ter as cores padrão. Tá certo? Bom, uma outra coisa que eu quero falar para você. É que esses canais todos... Você viu que esse caminho que eu fiz é um caminho longo, né? O que eu posso fazer? Eu apago este... Eu não vou fazer isso agora. Vou deixar aqui. Mas eu apago. Tá? Eu apago esse negócio aqui. E eu seleciono todos os canais de bateria. E venho aqui para Track. E eu vou simplesmente salvar essas Tracks selecionadas como um template. Save Tracks as Track Template. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir uma janela de opções. Onde eu posso, de repente, criar uma subpasta. Por exemplo, criar aqui um New Folder Drums. E dentro desse Drums, colocar esse... Esse Addictive Drums multipista. Mas como eu já fiz antes e está aqui para fora. Depois eu só vou fazer esse caminho de novo. Tá? Eu não vou fazer isso agora porque eu já fiz. Meu canal já está aqui. Tá? Então eu vou cancelar aqui. Deixa só essa pista aqui. Depois eu endereço todo mundo para ela. Fecha aqui. E agora eu vou fazer a loucura de apagar tudo isso que a gente construiu junto. Tá? Vai tudo embora. E aí? E agora? Como é que eu vou fazer para adicionar uma bateria? Eu vou ter que abrir todos aqueles canais? Não. Não vou ter que fazer isso. Eu venho aqui em Insert. Track from Template. Olha quem me aparece aqui. Addictive Drum Multitrack. Vou clicar nele. E é só esperar acontecer. Ele está abrindo aqui. Então ele me abriu essa pasta. Com todos os canais dentro. Lembrando que o primeiro é o canal do Addictive. E que está mandando para todo mundo. Vou abrir o Addictive aqui. O próprio Addictive. e eu vou arrastar uma levada qualquer para a pista do Addictive aqui. Não pode ser essa pasta. É para pista. Não para pasta. Tá bom? Vou dar um Duplicate aqui. Vamos lá. Todo mundo saindo ali. É muito simples. Muito prático. Tá bom? Tenho certeza que você vai fazer e vai tirar de letra. Eu quero também fazer outras multitracks de baterias. Outras inserts de instrumentos aqui virtuais. Tá? Então cada vídeo que a gente fizer. A gente vai soltar alguma coisa legal para vocês. Quero fazer vídeos pequenos. Para que você não fique procurando muito um detalhe. Apenas uma coisinha que você quer dentro de um vídeo gigante. Então vou fazer esse vídeo aí. 10, 15 minutos. No máximo 20. Para que a gente possa ter bastante conteúdo para vocês. Tá certo? Se você curtiu esse conteúdo. Me segue aqui no canal. Deixa um joinha. Comenta também. Você pode fazer perguntas. Ou mesmo sugerir. E compartilhe. Porque dessa forma você me ajuda a propagar este canal. Se você quiser conhecer também o nosso curso de produção musical. Ele se chama produção musical de alto nível. Venha alcançar o próximo nível comigo aí. Produzindo uma música do zero até a master. Passando por mais de 60 aulas. Incluindo aulas de composição. Com participação especial de Duca Tambasco. E PG. Que estão fazendo parte. Cada um do seu instrumento. Claro. Vocal. E contrabaixo. Desses processos que envolvem essa música. Tá bom? Clica no link que tem na descrição. Que você vai conhecer melhor o curso. Tá certo? Deus abençoe. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.